O ano do Celta é 2011, carro todo completo, feira de carros usados em Caruaru, claro que tem que ter Celta Porque vende muito, carro vem com jogo de rodas bem bacana, observem aqui essa lateral esquerda do veículo Observem essa outra lateral aqui desse carro, tá querendo comprar um? Claro que a gente leva aqui pra vocês, carro é aqui do amigo, daqui a pouco a gente vai conversar com ele Pra saber de mais informações, esse aqui é o Spirit Aproveitar que o amigo levantou aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse motor Aqui você tem contato direto com o dono do carro, isso mesmo Todos os dias a gente leva pesquisa de carros usados aqui pra vocês no Youtube Vocês são o protagonista aqui do nosso canal Tá querendo comprar um Celta? Então se liga nesse que estamos levando aqui pra vocês Deu uma observada aqui nessa parte do teto do veículo Olha isso gente Porta-malas você já conhece, tem um espaço interessante São aproximadamente 290 litros a capacidade, suficiente pra atender sua necessidade e levar suas coisas aqui de boa Muito bem Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês esse interior Carro que é fácil de você manter, seguro no carro como esse é equivalente ao preço de uma moto popular É bem barato mesmo Assim como em PVA, as revisões do veículo não vai pesar muito no seu orçamento Porque você já sabe, manter carro no Brasil tá complicado Direção hidráulica, ar condicionado, tem vidros elétricos Aqui tá marcando pouco mais de 152 mil quilômetros rodados até a data desse vídeo Tem um som ali bacana, ar gelando, tudo funciona A bancada da frente tá toda inteira E esse pode ser seu Um amigo vai dar partida aqui no motor pra agitar uma conferida Conta pra nós o que vocês estão achando Deixa aqui nos comentários a sua opinião E esse carro aqui do amigo, opa, bom dia meu amigo Qual o nome do senhor? Caique Caique, muito bem o senhor Caique Mecânica, documentação, como é que estão? Tá tudo bem, o carro não bate nada E o preço? O preço a gente tá vendendo de 25 mil Olha aí gente, de 25 mil e 500 Troca, você aceita? Normalmente não Só quer vender mesmo, né? Pra mais informações, deixa o contato 8977 5445 Esse também é o WhatsApp? Aí quem ligar vai falar com? Caique Caique Tem aquele chorinho ainda, né Caique? Amigo, obrigado, sucesso Gostaram do Celta? Liga aí pra o Caique Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Mas vamos continuando com mais pesquisa Fiat Siena 2009 Carro completo Motor 1.0 Tá querendo comprar um? A gente leva pra vocês esse aqui Todo empenhosado Vem com esse conjunto de calota que tá bonito Muito bem Vamos mostrar pra vocês esse aqui Direção hidráulica Ar-condicionado Vidros elétricos Ar Trava Alarme Dê uma olhada aqui nesse motor Peço desculpa a vocês por conta desse barulho Motor Fire 1.0 Observem essa lateral aqui desse carro Muito bem Deixem aqui nos comentários a sua opinião O que vocês estão achando aqui do vídeo de hoje Todos os dias a gente leva pesquisa de carros usados Aqui pra vocês no YouTube Você ficar interessado aqui nesse veículo Daqui a pouco o proprietário vai vir aqui Vai conversar com vocês, vai deixar contato Se você ficar interessado Já sabe Vai falar diretamente com o dono do veículo Engosto de cabeça pra um total de 4 ocupantes Observem essa forração Dê uma olhada aqui nessa coluna central Aqui nesse carro Porta-malas grandão Tem um interior aconchegante Vem com um sonzinho ali bacana também O veículo tá higienizado E claro, pode ser seu Pra ficar melhor O amigo vai dar partida aqui no motor Pra gente escutar ele funcionando Olha isso Muito bem Muito bem Esse carro aqui é do cidadão Bom dia, meu amigo Qual é o nome do senhor? Vanildo Vanildo Muito bem, senhor Vanildo Tudo ok com o carro? Mecânica, documentação? Tudo ok, tá tudo certinho Tudo revisado O senhor tá vendo em quanto assim, Ana? 24 mil 24 mil Troca, você aceita? Troca Tá certo Pra mais informações desse contato 97, 76, 70, 25 Esse também é o WhatsApp? É Ligando tem aquele chorinho ainda, né? É Vai falar com? Ivanildo Ivanildo? É Amigo, obrigado Bom negócio E aí, pessoal Gostaram? Liga aí pra o Ivanildo Fala que assistir aqui Quando você for ligar Tem aquele chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos pra mais pesquisa O ano é 99 Estamos falando aqui Desse Fiat Palio Completinho Não tá com tanta grana Pra você investir No seu primeiro carro Um Fiat Palio 99 Pode ser uma boa opção Os quatro pneus Estão muito bons Você ainda vai rodar Ainda bastante Também vem com calota Dê uma olhada Nessa lateral Os pneus da frente Eles Logo logo Irão ser substituídos Tá bom? Os de trás Estão melhor Observem essas Entradas de porta Dê uma olhada Também nessa parte Aqui do teto Do veículo Observem aqui Essas dobradiças Aqui do porta-malas São aproximadamente 280 litros A capacidade Aqui do porta-malas Tá com um preco Interessante Pra hoje Observem aqui Essa parte Onde fica o estepe Obrigado Por vocês estarem aqui GD Onde é que fica Essa feira de carros Fica bem próximo Ao hospital regional Do Agreste Pessoal Funcionar os domingos Pela manhã O melhor horário De você vir pra cá São sete horas No máximo Oito horas de amanhã Você vai ver Todos os carros Do dia Tá bom? E pra sua melhor Comunidade Levamos tudo isso Pra vocês Na palma da mão Isso mesmo Você pode comprar Seu carro Sem sair de casa Seja inteligente E você também Fica com a gente Fala o carro Que você quer Que a gente pesquise Que a gente vai A luta Pra fazer Esse trabalho Pra vocês Tá bom? Então Comenta agora Aqui embaixo Comenta agora mesmo Qual carro você quer Que a gente Faça vídeo Aqui no canal Que na próxima feira A gente vai fazer O máximo possível Vai se desfixar muito Pra pesquisar O carro que você quer Tá bom? Então comenta aqui embaixo GD Eu quero que você Firme tal carro Um Gol Um Corolla Uma Estrada Uma Hilux O carro que você quiser Comenta aqui embaixo Que a gente vai A luta Pra pesquisar Pra vocês Observe aqui A soleira Coluna central Aqui desse carro Direção hidráulica Tem espaço aqui De um somzinho O ar condicionado Tá faltando gás Segundo o proprietário Tá bom? Aqui tá marcando Pouco mais de 174 mil quilômetros Jodado Na verdade 174 mil 955 quilômetros Jodado Não deixou seu joinha Então aproveita Garante seu like Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Que é fácil De você manter Em dias As revisões Do motor Como esse Detalhe gente Detalhe Motor 1.6 Olha isso Tem aquela potência Equilibrada Pra ficar melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente Esportar ele Funcionando 1.6 Conta aqui Pra nós Que vocês Estão achando Olha isso Muito bem E esse carro É aqui do amigo Bom dia Bom dia 11.500 10.500 10.500 10.500 Você entrega Aparecendo alguma troca Você aceita Não Você quer vender mesmo Tá certo Deixa o contato 9404 0688 9404 0688 Esse também é um whatsapp Aí quem ligar Vai falar com Valdir Tem aquele chorinho Ainda Nesse Valdir Dá pra cair Alguma coisinha Dá Dá Tá certo Muito obrigado Sucesso Tá aí pessoal Gostaram Liga aí pro amigo Pra saber Mais informações Compartilha esse vídeo Aí nas suas redes sociais Vamos nessa Pra mais pesquisa Não Sai daí 2012 2013 Vamos levar pra vocês Agora esse Excelente Classic Carro que vai caber Certinho aí Na sua garagem Tá querendo comprar um Então fica com a gente Que vamos levar Isso aqui pra vocês Na palma da mão Todo empenhosado Vem com esse conjunto De calota Que tá ok De pintura Tá ok Tá com uma ótima estética Aqui Esse carro Pode ser uma boa proposta Pra você que procura Um primeiro veículo Vai de boa Carro econômico Fácil fácil Manutenção Seguro É barato E PVA também É barato Você não vai pesar Tanto no seu orçamento Pra manter um carro Como esse Porque gente Se tem uma coisa Que é mais difícil Do que comprar É manter Muito bem Manter carro no Brasil Não tá fácil Mas um veículo assim Fica fácil Dá pra comandar Cinco pessoas Carro que tem um porta-malas Grandão Aqui atrás Vem com sensor De estacionamento Esse aqui é o LS Observem aqui Toda essa lateral Que legal Vamos dar uma olhada Aqui nessa parte Aqui do teto Observar Como é que tá De pintura Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Porta-malas Olha como tá Interessante Pessoal Como tá Interessante São mais de 400 litros A capacidade Deem uma olhada Aqui nesse bloco Aqui Do step Muito bem O que vocês acham Contam pra nós Vamos dar uma olhada Aqui no interior Do veículo Olha isso Encosto de cabeça Pra quatro pessoas Esforração tá toda inteira Soalho tá ok Muito bem Direção hidráulica Tem ar condicionado Tem um sonzinho ali bacana Pra você viajar Escutando as suas músicas Vitros elétricos Nas duas portas Da frente Observem aqui Essa coluna central Desse veículo Que legal Aqui tá marcando 106.886 km Até a data Desse vídeo Observem aqui Manopla Volante aqui Do carro E pode ser seu Vamos dar Uma olhada Aqui nesse motor Pedir pra um amigo Levantar aqui Esse capô E também Dar uma partida Aqui pra gente Escutar o carro Funcionando Olha aí Tocou Pegou Olha isso Aqui pessoal O que vocês acham Deixa aqui Nos comentários Na sua opinião E esse carro Aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Beto O Beto tá com Esse classique 2000 e 1213 Olha aí 2012, 2013 Mecânica, documentação Como é que estão? Ok, tudo ok No meu nome E o preço? Peço 28 mil nele 28 mil Aparecendo troca Você aceita? Não É melhor trocar em dinheiro E é né Tá certo Deixe o contato Pra mais informação Contato é 981452079 Esse também é o Whatsapp O Whatsapp Ligando tem aquele chorinho ainda né Tem o chorinho né Amigo Obrigadão Sucesso Gostaram do classique? Liga aí pro amigo Pra saber de mais informações Quando você for ligar Fala que assistiu aqui Tem um chorinho Compartilha esse vídeo E vamos pra mais pesquisa Fiat Fiorino 2007 2008 Você que falava GD Mostra Fiorino Achamos essas aqui Ideal pra você Que quer um carro aí Pra negócio Aquele veículo Que vai ter fácil acesso aí Pra distribuição Você que faz entrega Tem um material de construção Você que vende Tapauê Perfume Muito bem Pode ser uma boa opção Esse carro Mercadinho Entra aí em qualquer veículo Veículo básico 1.5 1.5 A potência aqui Do motor dessa Fiorino Esse aqui vai ficar certinho Aí na sua garagem Os quatro pneus Tá ok Dá pra você rodar muito ainda Até você Substituir Tá certo? Vamos tentar mostrar aqui O máximo Pra vocês Vem com engate pra reboque Aqui atrás Olha aí O estado de conservação Tirem suas próprias conclusões Conta pra nós Mas pessoal Veículo básico Tá certo? Como vocês podem observar Muito bem Tá aí pessoal O amigo não quis gravar aqui com a gente Mas a pedida é 16 mil reais Tá certo? Você vai notar esse número Dá um print Tá certo? Vai falar com Arnaldo 16 mil reais E ainda tem um chorinho ainda Quando você for ligar Compartilha esse vídeo Vamos pra mais pesquisa HB20 2020 2020 Motor 1.0 Carro com menos de 50 mil quilômetros Jodado Pode ser uma boa proposta De negócio pra você Que busca um carro aí Atual Aquele hatch Que não vai ocupar Todo espaço aí Da sua garagem Observem aqui Essa lateral desse veículo Esses vincos Os quatro pneus estão ótimos Dê uma olhada Nessa grade aqui Desse HB20 Olha a ótica Aqui do carro pessoal Observem toda essa lateral Confiram com a gente Qualquer dúvida Você pode pausar Aqui o vídeo Motor 1.0 Pode ser uma boa proposta De negócio Pra você Tá com aquela grana extra Pode ser interessante Pra compra do primeiro veículo Tá com o preto Bonitão Limpador traseiro Observem essa parte aqui Do teto desse carro Vamos dar uma olhada No porta-malas Aproximadamente 300 litros A capacidade Suficiente aí Pra levar todas as suas coisas Quando você for fazer Aquela viagem longa Por exemplo Vamos conferir aqui Esse bloco Onde fica o estepe Conta aqui pra nós Que vocês estão achando Já deixem aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Daqui a pouco O amigo vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Se você ficar interessado Vai ligar Com certeza vai fazer Um bom negócio Vai notar o número dele Falando que assistiu Aqui tem aquele chorinho A bancada tá nessas condições Toda prontinha Vem com Isofix Aqui atrás Todos possuem encosto de cabeça Soalho tá ok Aqui atrás não vem Com vidros elétricos É tão barato pessoal Pra montadora Não sei porque Carros Nesse ano Carro com menos de 3, 4 anos de uso Não possui vidros elétricos Não dá pra acreditar né Aqui só tem Nas duas portas Da frente Observem soleira Coluna central Aqui desse carro Observem os detalhes Som bem bacana Ar gelando Raleiro em saída USB Aqui tá marcando 47.123 km De rodado Até a data desse vídeo Volante hidráulico Volante Que tem esses comandos Bem aqui Vem com ABS Airberg Frontal E claro Pode ser seu Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir pra um amigo Levantar aqui Pra gente observar Um ponto zero Veículo com menos de 50 mil km Rodado Contam pra nós Pessoal Que vocês estão achando Carro com motor Três cilindros Bom bem que vai dar partida Aqui no motor Pra gente dar uma conferida Três cilindros Mas não é qualquer carro Um ponto zero Não é aquele ponto zero Antigamente Olha aí Muito bem E o carro é aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? É o Tércio Olha aí Seu Tércio Muito bem Mecânica do carro Documentação Como é que estão? Tudo ok 2024 Pago Total Não é parcelado Mesmo podemos parcelar Mas tá pago total Ele é 2020 Ano e modelo 2020 Tá no meu nome Todo certinho Pra transferir Quatro pneus novos Colocado até ontem Alinhado Balanceado Óleo novo Filtro de óleo Filtro de ar Tá todo ok Apenas 49 mil É a promoção da feira Troca Se aceita Apenas 49 mil Troca Se aceita Aí a conversa é outra Porque a tabela Filtro desse carro É 57 Eu tô querendo vender Porque eu comprei um imóvel Aí eu tô vendendo ele bem abaixo Da tabela do mercado Pra poder honrar lá Com o meu compromisso Do imóvel lá Deixa o contato Mas tá o preço muito bom 49 mil apenas Deixa o contato Tudo filezinho Suspensão ótima Não bato nada É 9492 5442 Código 81 De Pernambuco Coloco 9 Depois 9492 5442 Esse é zap também Falar com o Técio É ligação É zap É tudo Tem aquele chorinho aí Pra quem ligar né A gente conversa Obrigadão Sucesso Fala com a Mercosul Tudo ok Obrigado Gostaram? Liga aí pra o Técio Fala que esse chão aqui Tem chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E vamos continuando Com mais pesquisas Tá querendo comprar Carro Impolo A gente leva pra vocês Essa aqui 2005 Muito bem Se liga Nesse que estamos Levando pra vocês Carro aí Que é bastante requisitado Vamos observar Esse veículo Dê uma olhada O que ele tem Pra nos contar Todo pneuzado Vem com jogo De rodas bacana Os quatro pneus Estão ótimo Faróis de neblina Dê uma olhada Aqui nessa ótica Pra quem não conhece É o motor 1.6 Olha isso Tem aquela potência Equilibrada Um carro como esse Se destaca Um ótimo sedã Detalhe gente Que vem com Esse amortecedor aqui De tampa de capô Tem carro mais caro Que não tem A não ser porque O pessoal não adota Isso aí E é tão barato Muito bem Observem Essa outra lateral Aqui desse veículo Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Um amigo Levantou aqui Olha isso São aproximadamente 500 litros Você vai ter O uso total Desse porta-malas Porque o braço Fica bem aqui Esses amortecedores Ficam Nessa parte de fora Do porta-malas Não vai estar Machucando algum objeto Que você colocar Aqui dentro Observem aqui Esse espaço Do bloco Do step Que vocês estão Achando pessoal Deixe aqui Nos comentários A sua opinião Fala o que vocês Estão achando Do vídeo de hoje Da variedade Dos carros Lembrando pessoal Que todos os valores Que a gente fala Aqui no canal São negociáveis Tá bom Se você quiser saber O valor final É só você ligar Para o proprietário E falando Que você assistiu Aqui tem aquele desconto O carro que você Quer comprar A gente não mostrar Nesse vídeo Não se preocupe Aqui embaixo Tem vários vídeos Tem uma playlist Repleto de carros Com certeza Muitos vão agradar a você A bancada Ela é em couro Mas está nessas condições Todo completo O carro Tudo está funcionando Trava Alarme Vidro do retrovisor elétrico Direção hidráulica Ar condicionado Som ambiente Um som bem bacana Aqui está marcando Pouco mais de 224 mil quilômetros Rodado Conta para nós O que vocês estão achando Deixe aqui embaixo Nos comentários Sua opinião O amigo vai dar partida Aqui no motor Para a gente escutar Ele funcionando É o tensor É o tensor Tá certo E esse carro aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Paulo Roberto O Paulo Roberto está com esse Polo 2000 2005 Mecânica, documentação Está tudo ok E o preço 20 mil Troca Troca Moto também A moto acessível Aí no caso Esse ruidinho É o tensor dele É o tensor Está com o tensor Dei folgado Muito bem Mas o senhor já entrega Pronto já Entrega ok Deixe o contato É o 819 7908 5831 7908 5831 5831 Esse também é zap É o whatsapp também Pode ser também Aí vai falar com Paulo Roberto Tem aquele chorinho ainda Amigo obrigado Sucesso Está com esse ruido Mas ele já entrega Pronto Segundo o proprietário É o tensor Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Nessa manhã de domingo A gente leva pesquisa De carros usados Para vocês Não precisa você Vim para cá Que o GD Leva para você Tamo junto O ano é 94 Da Brava Estamos falando aqui Dessa D20 94 Motor Max Essa aqui é a Custom Está querendo comprar Uma D20 Essa aqui pode ser Uma boa opção Para você Olha a frente aqui Dessa picape Gente É grandona Tem muito ferro Que legal Um veículo aí De época Carro aí Para toda estrada Não nega potência 4x2 Diesel Dê uma olhada Nessa lateral Nesses pneus Dá para você Rodar muito ainda Olha aí O step fica bem aqui Preso Aqui nessa caçamba Tem essa parte aqui Em madeira Outra parte aqui Em ferro Dá para você levar Aqui mais de uma tonelada Tem aproximadamente 800 litros Essa capacidade aqui Dessa caçamba Observem aqui Essa traseira Dê uma olhada Também nessa lateral direita Aqui Dessa D20 Deluxe Que legal Olha isso Dê uma olhada Também aqui Nesse para-choque Que também serve Para auxiliar você No embarque Aqui da caçamba Agora Deixa eu baixar aqui Para vocês Observarem aqui Junto comigo Carro Para quem é raiz Pessoal Essa Não é para qualquer um É para quem é raiz Eu já estou curioso Em saber De quanto é o preço Aqui Dessa D20 Olha isso Está interessante Detalhe que ela é Hidráulica Está certo Picape Ela é hidráulica Está aqui O estepe Tem essa proteção Bem aqui Dei uma observada Aqui nessa parte Do teto Aqui dessa D20 Deixa eu abrir aqui Para vocês Observarem Esse interior Ela é hidráulica Observem aqui O quadro de instrumentos Está marcando um pouco Mais de 319 mil Km Voltado Muito bem Carro aí De época Dá para três pessoas Aí De boa Hidráulica Pode ser sua Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para o amigo Levantar aqui A tampa do capô Para vocês observarem Aqui junto Comigo Lembrando que Ela é motor Max 4x2 Diesel E é um baita De um motor Olha isso Está querendo Comprar uma Se liga nessa Que estamos levando Aqui para vocês Lembrando pessoal Que todos os dias O canal GDFM e fotos Leva pesquisa De feira De carros usados Levamos pesquisa De veículos populares Veículos seminovos Veículos usados Dos picapes Utilitários Tudo isso Você encontra aqui Com a gente No canal GDFM e fotos Que todos os dias Tem vídeos aqui O carro que você Não achar no vídeo De hoje Não se preocupa Bem aqui embaixo Tem uma playlist Repleto de vídeos Com certeza Você vai achar O seu carro lá Está certo? Muito bem Tem essa manta Acústica Bem aqui Com feltro Para ficar melhor Um amigo Vai dar a partida Aqui na D20 Para a gente Escutar ela Funcionando Motor Max Olha isso pessoal É grandão Disposto Que legal E a D20 É aqui do cidadão Bom dia Bom dia Meu amigo Qual o nome do senhor? Nino Muito bem Seu Nino Nino de Xangrande O Nino Lá da cidade De Xangrande Cidade que tem Um clima agradável É a terra Do engenho Sem açúcar Muito bem É seu vizinho O senhor já provou Daquela Daquela bebida Que passarinho não bebe É bom E é né Não pode tomar muito não Viu Aqui é assim Um olho no padre E outro na missa É verdade Mecânica da D20 Está ok Documentação Olha aí Documentação 24 pago Olha aí Só falta agora Um próximo dono E transferir Você está pedindo Quanto na D20? Eu estou pedindo 65 nela 65 Aparecendo troca Você aceita? Aceito Dependendo em que Olha aí Carro, moto E terreno Você aceita? Não, não Nem terreno Nem casa Que eu já tenho Está certo Graças a Deus Agora deixa o contato Para mais informação 9202-8239 081 O senhor usa o Whatsapp? Esse é o Whatsapp Esse é o Whatsapp também Esse é o Whatsapp Aí quem ligar vai falar com? Nino do ônibus Nino Tem aquele chorinho ainda Que ligar É se conversa Se conversa Seu Nino Um bregadão Está ali com a delegada Viajando com ela Obrigadão Sucesso Está aí pessoal Gostaram? Liga aí para o Nino Para saber de mais informações Abraça essa oportunidade Falando que assistiu aqui Claro Tem aquele chorinho Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Não esquece de deixar o like Estamos juntos Está querendo comprar um carro Tipo família Essa Space Fox 2007 Pode ser uma boa opção Carro que tem um interior agradável Espaçoso Além do porta-malas grandão E mais ainda Vem com esse jogo de rodas Que está show de bola Combinou com o veículo Os quatro pneus estão em estado de novo Chegou a oportunidade De você estar com a Space Fox Aí na sua garagem Vamos levar para vocês Essa daqui Veículo está com aproximadamente 100 mil quilômetros rodado Está querendo comprar uma? Se liga nessa Que estamos levando para vocês Observem a ótica aqui Desse carro A frente aqui Do veículo Aproveitar e mostrar para vocês Essa outra lateral esquerda Aqui do carro Antes de começar Quero agradecer Por sua companhia Por vocês estarem aqui Sempre nos acompanhando Agora quero saber Se você já deixou Seu joinha Se não deixou Então aproveita Deixa seu like Garante agora E o nosso muito obrigado Por seu like aqui Tá bom? Muito obrigado mesmo Você que sempre está aqui Nos acompanhando Mas ainda não se decidiu A se inscrever aqui no canal Fica um vídeo agora Para se inscrever aqui no canal GD Filmes e Fotos Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse Pessoal É uma imensa honra Ter cada um aqui Junto com a gente Vocês são indispensáveis Aqui para nós Todos os dias Levamos pesquisas De carros usados Aqui no Youtube Para você Tá querendo comprar Um carro popular Não precisa Você vir para cá Para a feira Aqui no canal Levamos tudo isso Para vocês Na palma da mão Sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Olha isso gente Olha isso Agora vamos dar Um olhado aqui Nesse porta-malas Como eu falei antes Para vocês É grandão Ainda dá para você Colocar algum objeto Leve e baixo Aqui para não atrapalhar A visão do motorista Agora olha Que interior Pessoal Dê um olhado aqui No interior Do seu próximo carro E a gente leva O máximo de informações Aqui para vocês Agora é um porta-malas De respeito São aproximadamente 500 litros A capacidade Se precisar De mais espaço É só você baixar ali As costas Da bancada de trás Vai ficar Um grande vão Olha esse bloco Onde fica o estepe É muito espaço Dei uma observada Ali tem a caixa De ferramenta Conta aqui para nós O que vocês estão achando Aqui dessa Space Fox Deixa aqui nos comentários A sua opinião Vamos dar uma olhada Nesse interior A bancada Tem esse forro Com esse material sintético É macio Confortável O carro está Higienizado Pode ser uma boa opção Para primeiro veículo Vidros elétricos Nas quatro portas Soalho está ok Muito bem Que legal Olha isso Direção hidráulica Ar-condicionado Está gelando Tem um som ali Bacana para você Viajar escutando música São pouco mais De 96 mil quilômetros Rodado Vidro do retrovisor Relétrico Tem esses comandos Aqui na porta Lateral do motorista Tem trava Alarme Que legal Vai esticar bem Em suas pernas Quando for fazer Aquela viagem longa Ali tem saída de energia Porta copo Duplo Claro Pode ser sua Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Carro aqui do amigo Já conhecido de vocês O Zé Queiroz Vamos dar uma observada Nessa situação Do motor Lembrando que é 1.6 Está certo Motor 1.6 Pouco mais de 96 mil Quilômetros Rodado Quase 100 mil Quilômetros Rodado O que vocês Estão achando Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Se a Queiroz Vai dar uma partida Aqui no motor Para a gente escutar Como ele se comporta Olha isso É calado Tocou Pegou Muito bem Tudo bom Zé Tudo bom Zé Tudo bom Zé Mecânica Documentação Do carro Como é que estão Tudo isso Tudo Paga aqui Tudo original 2007 Original aqui Não que eu levou Um retoco de nada Só falta agora Um próximo dono Exatamente Agora e o preço 27 mil Troca Você aceita Troca Sim Está bem Olha aí Que legal Deixe contato PDD é 81998473506 Ligando tem aquele chorinho Ainda não Zé Tem A gente reserva Zé Queiroz Brigadão Bom negócio Está aí pessoal Gostaram do carro Liga aí para o Zé Queiroz Para saber de mais informações Tem aquele chorinho Quando você for ligar É só falar Que assistiu aqui Estamos juntos Vamos embora Para mais pesquisa Aqui no canal GD Filmes e fotos Para você Esse aqui é 2009 E esse Golf É diferenciado Esse aqui é o Sportline Está querendo comprar um Chegou a sua oportunidade Veículo com pouco mais De 120 mil quilômetros rodado Chegou a sua oportunidade De estar com um Golf Aí na sua casa Vamos analisar Esse carro aqui junto comigo Peço que vocês Fiquem conosco até o final Vem com jogo de rodas Os quatro pneus estão ótimos Dá para você rodar ainda bastante Esse aqui vai caber certinho Aí na sua garagem Veículo largo Que tem aquela estabilidade Para você que gosta de pegar Autoestrada Um veículo como esse Se destaca Muito bem Excelente retomada De velocidade Aquele carro Que tem uma pegada Diferenciada Não é isso mesmo Detalhe gente Esse aqui vem com teto solar É invocado Vamos continuando Dando esse giro Aqui para vocês Muito obrigado Por cada um Estarem aqui junto conosco Sua companhia É indispensável Aqui para nós Carro que tem um ótimo Porta-malas Além do interna Muito agradável São aproximadamente 300 litros A capacidade aqui Desse porta-malas Vai levar as suas coisas Aqui De boa mesmo E com folga Observem aqui Esse bloco Onde fica Aqui o step Carro que também Conta com auxílio De iluminação Observem aqui Os detalhes Logo mais O proprietário Vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Se você ficar interessado Vai notar o número dele Vai falar diretamente Com o proprietário Sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Observem aqui Essa traseira Desse carro Deem uma olhada Aqui nessa parte Do teto desse carro Vamos dar uma olhada Nesse interior Pessoal Olha isso Começando aqui Pelas portas Tem esse apoio de braço Aqui em couro Macio Vidros elétricos Nas quatro portas Forração da bancada Em couro Observem aqui Esse interior O veículo está Higienizado Que legal Encoxa de cabeça Para quatro ocupantes No total Quem vai aqui atrás Vai esticar aí Suas pernas aí De boa Com certeza Muito bem Olha isso Direção hidráulica Ar-condicionado Ali na porta lateral Do motorista Tem os comandos Como vocês podem observar Deu uma olhada Também nesse quadro De instrumentos Aqui desse veículo Está marcando pouco Mais de 122 mil quilômetros Rodado Som ambiente Observem aqui Essa manopla Aqui desse carro Que legal Apoio de braço central Observem aqui O estado de conservação Aqui dessa bancada Deixem aqui Nos comentários O que vocês estão achando Aqui desse carro Conta para nós Bem aqui Fica o teto solar Deixa eu mostrar aqui Por dentro Como fica Muito bem Carro tem estilo E claro Pode ser seu Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Lembrando pessoal Que é 1.6 O carro está marcando Pouco mais de 122 mil quilômetros Rodado O que vocês acham? Observem aqui Todos esses detalhes Deem uma olhada Nessa longarina Aqui desse carro Detalhe gente Que tem carros Atuais Bem mais caros E não tem Esse amortecedor De tampa Muito bem Tão barato isso aqui E muitos Não adotam Não sei porquê Olha isso Que legal Para ficar melhor Um amigo Vai dar partida Aqui no motor Para a gente observar Como ele se comporta O que vocês acham? Conta para nós E esse carro aqui Do cidadão Bom dia meu amigo Olha isso Muito bem E o carro aqui Do cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Everaldo O Everaldo Está com esse Golf 2000 e? 2009 2009 1.6 Mecânica do carro Documentação Como é que estão? Tudo velho Tudo ok E o preço? 42.500 Olha aí gente 42.500 reais Aparecendo troca Você aceita? Troca sim Olha aí Que legal Deixa o contato Para mais informação É 9819 94901314 9490 1314 1314 Esse também é um WhatsApp? É sim Vai falar com? Everaldo Ligando senhor Everaldo Tem aquele chorinho ainda? Com certeza Olha aí Que legal Amigo Sucesso Muito obrigado Gostaram do Golf? Liga aí para o cidadão Para saber de mais informações E o preço Conta para nós Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos seguindo Para mais pesquisa Aqui nessa manhã de domingo E está apenas começando Tamo junto Peugeot 207-2010 Peugeot 207-2010 Motor 1.4 O amigo já adiantou Essa tampa do capô Levantou aqui Peço desculpa a vocês Por conta desse barulho Observem aqui Toda essa lateral Aqui desse Peugeot 207 Está querendo comprar um? Chegou a sua oportunidade Deu uma olhada aqui Na frente desse carro Olha o leão aí Muito bem Deu uma olhada nessa ótica Também vem com faróis De neblina Que legal Jogo de rodas Os quatro pneus Estão muito bons Carro Quatro portas Aquele hatch Que vai caber certinho Aí na sua garagem Sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Deu uma olhada também Nessa lateral direita Aqui desse carro Que legal pessoal Observem aqui Observem aqui Esse porta-malas São aproximadamente 300 litros A capacidade desse porta-malas Um amigo já adiantou aqui Para a gente E observem aqui Essas dobradiças Deu uma olhada aqui Nesse bloco Aqui desse porta-malas Conta para nós O que vocês estão achando Aqui desse carro Do vídeo de hoje Deixem sua opinião Olha o interior Aqui do seu próximo carro Daqui a pouco A gente vai conversar comigo Para saber de mais informações Sobre o carro Você ficar interessado Vai pegar o telefone Vai ligar para ele Com certeza vai fazer Um bom negócio Tem direção hidráulica Tem ar condicionado Observem aqui Essa porta Lateral Aqui do motorista Observem soleira Coluna central Aqui do carro Bancada aqui de trás Está nessas condições Encocho de cabeça Para um total De quatro ocupantes Bem aqui na parte central Do veículo Vêm esses comandos Dos vidros elétricos Ar está gelando Tem um som ali Bacana Observem aqui Esse quadro de instrumentos Aqui do veículo Que legal E o preço Daqui a pouco O amigo vai vir aqui Vai deixar o contato E outras informações Motor 1.4 O amigo vai dar partida aqui Para a gente escutar junto Ele funcionando Olha isso gente Tocou pegou Dei uma observada Conta para nós O que vocês estão achando Já deixa aqui nos comentários A sua opinião Conta para nós E esse carro aqui do cidadão Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor Valério Valério Muito bem senhor Valério O senhor lembra em média Quilômetros de trás do carro Olha aí gente Carro com aproximadamente 230 mil quilômetros Rodado E o preço Olha aí gente Dezesseis mil e quinhentos Dezesseis mil e quinhentos Troca o senhor aceita Troca o senhor aceita Troca Tem aquele chorinho ainda Não é senhor Valério Obrigadão Sucesso Bom negócio Gostaram? Então abraça essa oportunidade Fala que assistiu aqui Tem um chorinho Compartilha esse vídeo E vamos para mais pesquisa Nessa manhã de domingo Que está apenas começando Essa pesquisa de hoje Fica com a gente Se não deixou seu joinha Te convido agora Para deixar seu like Quer comprar seu carro? O lugar certo é aqui com a gente No canal GD Filmes e Fotos Tamo junto Levar agora para vocês Essa Montana 1.4 2010 Tem direção hidráulica Mas não tem ar condicionado Carro aí com a finalidade Para trabalho Um ótimo utilitário Para você Que quer um veículo Para toda estrada Todo negócio Você que trabalha com distribuição Você que trabalha com frete Um carro assim Pode ser uma boa opção Entre em qualquer rua Veículo que oferece Uma ótima opção Para quem busca um carro Para entrega Por exemplo Olha o tamanho aqui gente Dessa carroceria Eu acredito que Deva ter uns 700 Ou 800 litros A capacidade Dependendo da sua necessidade Pode carregar 700 Kilo 900 Até mesmo Uma tonelada Dependendo da necessidade E da distância Muito bem Vem com jogo de rodas Os 4 pneus estão bons Dá para você rodar ainda bastante Até você substituir Tem sensor de estacionamento 2010 Essa aqui é a Conquest Tá bom 1.4 Não tem ar condicionado Tem apenas direção hidráulica Tem um som ali bacana Para você escutar suas músicas Ouvir notícia Vidros elétricos Forração está inteira A bancada aqui Ela é retrátil Você pode recuar ela um pouco mais Tá bom Porque ali atrás Tem um pouco de espaço Você pode aproveitar também Colocar algum objeto Mala Estepe Por exemplo O volante Ele é simples Mas ele é leve Aqui está marcando Pouco mais de 195 mil quilômetros Rodado Até a data Desse vídeo Observem Os detalhes Conta aqui para nós O que vocês estão achando Agora vamos correr E mostrar para vocês Aqui Esse motor É 1.4 Está com menos de 200 mil quilômetros Rodado Confiram os detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Olha isso 1.4 Falta bem pouquinho Para 200 mil quilômetros Rodado Não é absurdo Você manter a revisão Do carro como esse Em dia E a 2025 Chegou para revolucionar O mercado De utilitários Não dá para você Comprar uma 2025 Essa aqui Pode ser uma boa opção E atender Sua necessidade E o carro É aqui da amiga Bom dia Bom dia Jaqueline A Jaqueline Está com essa Montana 2000 2010 Olha aí Está contato 985 87 7283 Repita 8587 7283 Agora E o preço 25 mil 25 mil reais Troca Você aceita? Aceitamos Trocas também Olha aí Que legal Ligando Tem aquele chorinho Tem sim Liga Que a gente Faz negócio Amiga Muito obrigado Bom negócio Bom dia Bom dia Gostaram? Liga aí para a amiga Para saber de mais informações Aquele Celto está aqui no canal também Está certo? Também é da amiga Gostaram? Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E não esquece de deixar o like Tamo junto Fiat Aproveitar que o amigo levantou aqui a tampa do capô Vamos observar aqui esse motor Daqui a pouco ele vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Você ficar interessado aqui nesse carro Já sabe Você vai falar diretamente com o dono aqui do veículo Dê uma olhada também nessa lateral esquerda aqui desse carro Observe pintura Observe também essa parte aqui do teto aqui do veículo Está interessante Estamos aqui nessa manhã de domingo Manhã abençoada Com aquele clima perfeito para você comprar carro Carro que tem um porta-malas com um tamanho interessante Observe aqui esses detalhes e pintura Olha isso São aproximadamente 290 litros da capacidade aqui do porta-malas Vai levar suas coisas aqui de boa Deixa eu levantar aqui para vocês darem uma olhada aqui nesse bloco do step Que legal Câmara de ré ELX 1.4 A gente está falando desse Fiat Punto A paleta aqui do limpador traseiro está faltando Conta para nós o que vocês estão achando aqui do vídeo de hoje E já quero agradecer por seu like Olha as condições aqui do estofamento gente Bancada em couro Todos possuem encosto de cabeça O sol está ótimo Que legal Não está rasgada aqui A bancada está toda inteira Eu estou curtindo Direção hidráulica Ar-condicionado Vidro do retrovisor elétrico Vidros elétricos nas portas Observem aqui esse quadro de instrumentos Aqui desse veículo Tem um som no ambiente Para você escutar as suas músicas Notícias Retrete Manual Chave reserva Está interessante O volante também possui ajuste Deixem aqui nos comentários A sua opinião O que vocês estão achando aqui Desse carro Para ficar melhor O amigo vai dar partida aqui No veículo Para a gente escutar aqui O ruído desse motor Olha isso Olha isso O carro está com pouco mais de 160 mil quilômetros O soldado Pouco mais de 160 mil quilômetros O soldado Bem calado Motor equilibrado Você não vai gastar uma fortuna Para manter Esse carro em dias Com revisões Documentação E o carro é aqui Tua amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Alan Alan Muito bem senhor Alan Mecânica, documentação Como é que estão? Tudo ok Tudo no meu nome Só transferir Agora e o preço? O preço é 26 mil 26 mil 26 mil Troca, você aceita? Não, não Só venda mesmo Tá certo Deixa de contato Para mais informação 819-733-572229 É o WhatsApp também Isso é o WhatsApp Vai falar com Alan Valeu Alan Obrigadão Sucesso E aí pessoal Gostaram? Liga aí para o Alan Para saber de mais informações Está com preço interessante E tem aquele chorinho Quando você for ligar Abraça essa oportunidade Tamo junto Vamos para mais pesquisa Observem como está Esse movimento Nessa manhã de domingo Vamos continuar seguindo Fazendo pesquisa De carros usados Para vocês Olha como está Esse movimento aqui E a Pop É para vender também? É para vender Olha aí Qual o ano da Pop? 2019 Olha aí gente Pop 2019 Está ótima ela Está com um pouco mais De 17 mil km O soldado O senhor está pedindo Quanto nela? 9500 9500 Olha aí gente 9500 Agora pense Numa moto Que corre Eu nunca vi Um motorista de Pop Ele andar devagar Pense A moto é disposta É econômica Está querendo comprar Uma moto Que faça em média 50 km Com apenas um litro De gasolina Está aí Se você andar de boa É envenenada Quer deixar contato amigo? Quero 819-8962-9163 8962-9163 9163 Esse também é um WhatsApp? É WhatsApp também Aí vai falar com? Com o Jefferson Jefferson Ligando tem aquele chorinho ainda né? Tem Repita mais uma vez o valor 9500 9500 Extra 2019 Moto de muleia Não tem um arranhão Olha aí gente Está interessante Carenaz está ok De pintura Transmissão está interessante A moto gasta igual Um isqueiro bic pessoal É isso mesmo E vai gente aqui Nessa garupa viu? E aqui dá para carregar Eu já vi 5 pessoas Andando em uma moto dessa Amigo Obrigado Sucesso E o palhozinho também Vai vender? Não vai não né? Olha aí Vamos contar Seguindo aqui Está esse movimento Abençoado Amigo Obrigado